Olá, bom dia. O Ministério da Saúde lança daqui a pouco aqui em Brasília a campanha nacional de prevenção à dengue e à febre chikungunya. Também será apresentado o resultado dos dados do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito transmissor das duas doenças. A repórter Ana Gabriela Salles traz as informações ao vivo. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Malu. A meta do Ministério da Saúde é conscientizar e alertar a população sobre as formas de se prevenir dessas duas doenças. O lema da campanha é o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vale lembrar que os sintomas da dengue e da febre chikungunya são muito parecidos e podem até ser confundidos na primeira fase de contágio. Ambas também são transmitidas por mosquitos do mesmo gênero, a Aedes. Segundo o Ministério da Saúde, até o fim de outubro, mais de 800 casos da doença febre chikungunya já haviam sido registrados aqui no Brasil. A doença foi trazida de países da África e da Ásia em 2013 para a América do Sul. Portanto, a campanha que vai ser lançada logo mais pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai alertar a população sobre as formas de eliminar os criadouros do mosquito, evitando assim a transmissão do vírus. Ainda mais, Malu, nessa época de chuva em vários estados que contribui para a formação de água parada. Malu. Obrigada, Ana, pelas suas informações. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui pela NBR o lançamento da campanha nacional de prevenção à dengue e a febre chikungunya. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.